Você está ouvindo FA Produções, direto de Fortaleza, capital do Ceará. FA Produções. Apresentação e direção, Fernando Aques. Levando ao mundo a palavra de Deus. FA Produções. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e fim da bondade. Nesse momento, Senhor, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Cristo é Resposta, queridos. Nessa tarde abençoada de domingo, dia 26 de junho de 2022. Abençoe a cada ouvinte, a cada rádio ouvinte que vai chegar conosco e que vai ficar conosco hoje até as 10 para as 4 da tarde. Que o Senhor, que o Senhor, toma a frente desse programa, que esse programa seja um culto em cada mar, na vida de cada irmão, na vida de cada irmão que vai chegar conosco e que também vai dar o ar da sua graça. Fica conosco, dá-nos a tua graça, é o que tudo já te pedimos e agradecemos, em nome do teu filho amado de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Muito boa tarde a você, meu amigo, a você, minha amiga. Estamos iniciando, queridos, mais um programa Cristo é Resposta. É, nesta tarde abençoada de domingo, dia 26 de junho de 2022, queridos. Mais um dia que fez o Senhor. Por isso estamos aqui, queridos, nesta tarde, gozijando e nos alegrando sempre no Senhor. E para você que vai chegando esse momento, meu querido, minha querida, seja muito bem-vinda e bem-vinda e que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida, em nome de Jesus. E para você que vai chegando esse momento, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e fique conosco até as 10 para as 4 da tarde, queridos. Em mais uma edição do nosso programa Cristo é Resposta, que já está no ar, queridos. É, para você que já está com a sua Bíblia em mãos, a santa e gloriosa Palavra de Deus, hoje o nosso texto do dia, que nós vamos ler no nosso quadro, as Santas Escrituras, é um texto conhecidíssimo, que você conhece e que todos nós conhecemos, falando sobre a graça de Jesus, queridos. Portanto, continue ligado conosco, queridos, e vamos até as 10 para as 4 da tarde, em mais uma edição do nosso programa Cristo é Resposta, que está apenas começando, queridos. Portanto, vem chegando, vem compartilhando e fiquem conosco, queridos, até as 10 para as 4 da tarde, queridos. Muito bem, queridos, agora 15 horas mais 26 minutinhos, nós vamos agora, queridos, para o nosso quadro, as Santas Escrituras, onde nós vamos ler, queridos, a nossa reflexão, ou melhor, o nosso texto do dia, que nós vamos ler e, é claro, abordar alguns pontos importantíssimos para você compreender melhor o texto do dia e também o nosso tema de hoje, que nós vamos abordar já já, queridos. Portanto, vamos agora, queridos, para o nosso quadro, as Santas Escrituras. Muito bem, queridos, agora 15 horas mais 27 minutinhos. Vocês agora estão no quadro, as Santas Escrituras. Muito bem, queridos, e a nossa reflexão desta tarde, queridos, que nós vamos abordar dentro do nosso programa Cristo é Resposta. Se encontra aqui no capítulo 55 do profeta messiânico Isaías, que nós vamos ler os versos 6 e o verso 7, queridos. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 55, a partir dos versículos dos 6 até ao versículo 7, queridos. Isaías, capítulo 55, queridos, Isaías, capítulo 55, queridos, a partir dos versículos 6 até ao versículo 7, nos diz. Olha só o versículo 7, irmãos. Louvado e agradecido, queridos, seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Queridos, o tema de hoje que nós vamos abordar no nosso programa Cristo é Resposta desta tarde, queridos, tem como tema a graça que Jesus oferece ao que invocar o seu santo nome. Fortíssimo, né, queridos? Pois bem, queridos, o salmista Davi, conforme, não, perdão, o profeta messiânico Isaías, queridos, conforme a sua santa palavra ele escreveu no capítulo 55, ele destaca para nós a graça que Deus está oferecendo para mim e para você. Como assim? Vou explicar. Para que você possa receber essa graça que Jesus oferece para mim e para você, sabe o que você tem que fazer, meu amado e minha amada? É preciso antes que você busque o Senhor enquanto se pode achar. Exatamente, meus amados e queridos irmãos. Para que essa graça que Jesus está oferecendo para mim e para você nesta tarde, queridos, é uma graça aonde não tem como a gente descrever em palavras, queridos. Por isso, ó, que nós possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome de Jesus nesta tarde, meu amado e minha amada. Porque só assim, ó, você vai deixar, ó, o perverso seu caminho, o inico os seus pensamentos e Deus, ele irá fazer uma grande transformação diária na sua vida. Essa é a graça que Deus está nos proporcionando para todo aquele que invocar o seu santo nome. Exatamente, meus amados e queridos irmãos. Deus, para aquele que ama o seu próximo, Deus está garantindo que esta graça, ela está oferecida para aqueles que invocarem o seu santo nome. É assim que Deus age na minha vida e na nossa vida. Por isso, meu amado e minha amada, que você, nesta tarde, você possa buscar ao Senhor. Você possa invocar o santo nome de Jesus. Porque só assim, Deus vai proporcionar para aqueles fiéis que foram fiéis até o fim, a graça salvadora que Deus, ele está proporcionando para mim e para você. É assim que eu agir de Deus na nossa vida, meus amados e queridos irmãos. Por isso, acredite nessa promessa que Deus, ele é rico em perdoar. Por isso, que você possa cada dia, queridos, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome de Jesus, porque só assim, Deus dará essa graça merecedora que você tanto deseja receber para a minha vida e para a sua vida. Amém? Nós vamos ouvir, queridos, a canção por título, Quem Ama é Feliz. Realmente, queridos, o crente que ama, realmente, ele tem felicidade. Por isso, queridos, por isso que essa felicidade, ela somente é encontrada somente em Deus. Vamos ouvir essa belíssima canção, como cantou Pedro César, interpretando para nós a canção por título, Quem Ama é Feliz. Vamos ouvir essa belíssima canção e voltaremos já com muito mais para vocês. Agora, 15 horas, mais 33 minutinhos. O amor é preciso na vida do crente. Deus ama quem ama, que não se faz ausente. O amor é a força que dissipa o mal. Na vida do crente, o amor é fauna. O crente que ama tem felicidade. O amor é mais forte que a cruel tempestade. O amor é vida, a Bíblia é quem diz. Ele supera o ódio, quem ama é Deus. O amor é a glória do crente fiel. O amor é o leme que nos leva ao céu. O crente que Deus tem a paz. O crente que ama, que Deus tem a paz. Quem ama tem tudo, não sofre já. O crente que ama tem felicidade, o amor é mais forte que a lua é o tempestade. O amor é vida, a Bíblia é quem diz, ele supera o outro, quem ama é Jesus, ele supera o outro, quem ama é Jesus. Muito bem povo de Deus, agora 15 horas mais 36 minutinhos, tá então queridos, vocês ouviram aí a primeira canção abrindo de início o nosso roteiro musical do nosso programa Cris da Resposta desta tarde queridos, com o nosso querido cantor Pedro César, interpretando para nós queridos a canção por título Quem Ama é Feliz. Realmente queridos, o amor ele supera o ódio, mas quem ama realmente é feliz com Cristo Jesus queridos. Para você que vai chegar nesse momento meu querido, minha querida, você está no nosso programa Cristo é a Resposta, onde vamos até as 10 para as 4 da tarde queridos, Onde estamos aqui abordando como tema, a graça que Jesus oferece para aqueles que invocarem o seu santo nome queridos, esse é o tema do nosso programa Cristo é a Resposta desta tarde queridos, e a nossa reflexão desta tarde queridos que estamos abordando aqui, está baseada aqui no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 55, a partir dos versículos dos 6 até ao versículo 7 queridos. Muito bem queridos, agora 15 horas mais 37 minutinhos, lembrando aos queridos que a íntegra do nosso programa Cristo é a Resposta de hoje queridos, vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do Youtube DFA Produções. Se inscrevam lá queridos e ativem o sininho de notificações. Muito bem queridos, nós vamos destacar nesse momento queridos, aqui no nosso programa Cristo é a Resposta desta tarde queridos, Alguns pontos importantíssimos, alguns pontos importantíssimos do nosso texto do dia que nós estamos aqui abordando aqui no nosso programa Cristo é a Resposta. Nós vamos destacar agora três passos de como nós devemos receber essa graça que Cristo está nos proporcionando para mim e para você nesta tarde. Primeiro ponto, primeiro ponto queridos, para que você, para aqueles que desejam receber essa graça poderosa de Cristo, É preciso que você deixe o perverso, o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos e, claro, converta-se ao Senhor, porque o nosso Deus, ele nos compadecerá de cada um de nós. Como o nosso Deus, ele pode compadecer de mim e de você nesta tarde? Muito simples queridos, basta você realmente aceitar essa graça poderosa que Cristo está proporcionando para mim e para você. Porque só assim, meu amado e minha amada, você vai receber essa graça que só o Senhor, ele pode te proporcionar para a minha vida e para a sua vida. Por isso, volte para o nosso Deus, volte para os caminhos do Senhor, porque o nosso Deus, ele é rico, rico. Preste bem atenção, ele é rico em perdoar, porque só assim, você voltando para o aprisco do Senhor, meu amado e minha amada, Deus irá perdoar todos os seus pecados que você cometeu e, é claro, trazer de volta para uma nova vida que só Cristo pode nos proporcionar a cada dia, meu amado e minha amada. É assim que eu agir de Deus em nossa vida, por isso, que você possa tomar posse dessa promessa de fé para a sua vida, meu amado e minha amada. Porque só assim, essa graça que Deus oferece para mim e para você, ela estará entregue nas nossas mãos. Porque só assim, você vai declarar com toda a sua certeza, que você amará Jesus e para sempre o louvará de todo o seu coração. Amém? E é com tudo aquilo que eu resumi, diz aí a 55,6, queridos, que nós vamos ouvir nosso querido cantor Pedro Ribeiro e sua irmã Marli Ribeiro. É, interpretando para nós a canção por título I Love You, Jesus. Que você, nesta tarde, meu amado e minha amada, você possa cada dia declarar com todo o seu coração que para sempre você louvará e invocará o nome de Jesus. Vamos ouvir essa belíssima canção com cantor Pedro Ribeiro e voltaremos já com muito mais para vocês aqui no nosso programa Conversa Franca desta tarde. Agora, 15 horas mais 41 minutinhos. Vamos de louvor e voltaremos já já. Agora, 15 horas mais 41 minutinhos. Quero lhes falar De um grande amor Que minha vida modificou Eu que andava só Cansado de sofrer Hoje tenho mil razões Para viver O caminho que seguia Era largo e atraente Por ele caminha Tanta gente Tudo era ilusão Tudo era fantasia O mundo não conhece Alegria Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Minha vida Te entreguei Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo I love you, para sempre, te amarei. I love you, para sempre, te amarei. Sede de perdão, então entreguei ao Cristo o meu coração. I love you, Jesus, I love you. Minha vida, te entreguei. I love you, Jesus, I love you. Para sempre, te amarei. I love you, Jesus, I love you. Minha vida, te amarei. 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 Venha a te amarei. Minha vida, te amarei. você. Eu creio, meu querido e minha querida, que você compreendeu melhor o nosso texto do dia, queridos. E lembrando aos queridos que nos nossos próximos programas Cristo é Resposta, nós iremos fazer uma série em breve, baseado na nossa revista A Procura da Verdade. Nós vamos ter uma série de 30 domingos, onde nós vamos abordar em cada tema da revista A Procura da Verdade, temas importantíssimos que vai edificar ainda mais o seu entendimento espiritual. Então não percam, meus queridos e queridas, nos nossos próximos programas Cristo é Resposta. Nós estaremos abordando na nossa nova série A Procura da Verdade. Vocês não podem perder, meus queridos e queridas, vai ser bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. E, claro, meu muito obrigado a você, meu querido, muito obrigado a você, minha querida, que ficou conosco durante todo o início do nosso programa Cristo é Resposta, queridos, desta tarde, queridos. Que Deus abençoe a sua vida e obrigado pela sua honrosa audiência aqui conosco aqui no nosso programa Cristo é Resposta, desta tarde, queridos. Deus abençoe a sua vida e para você que vai ver posteriormente lá no nosso canal do YouTube, vai estar disponível lá a íntegra do nosso programa Cristo é Resposta para você assistir do início até o fim a íntegra de hoje do nosso programa Cristo é Resposta, queridos. Muito bem, queridos, agora falta menos de um minutinho para as dez, para as quatro da tarde. Chegamos a mais um finalzinho de mais um programa Cristo é Resposta, queridos. Muito obrigado a você, meu querido, muito obrigado a você, minha querida, para o seu carinho, para a sua audiência. Lembrando aos queridos que a gente volta na última semana de julho, queridos. Se Deus quiser, Ele assim permite. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa Cristo é Resposta na última semana de julho. Se Deus quiser, Ele assim permite. Fiquem todos com Deus e até na última semana de julho. Amém. Amém.